Estratégia, ela tem, então, uma ideia de... Eu não vou seguir a cartilha de consenso de Washington, mas também não quero seguir o que foi a estratégia desarrollista dos 50, dos 60, dos 70, dos 80. Não quero defender o imposto de substituição, não posso. Não tenho forças políticas para fazer uma coisa muito distinta, mas uma coisa vai aí. Por exemplo, tentativas de modernizar, de introduzir modificações parciales na cadena produtiva dos setores exportadores tradicionais. Esta experiência, eu creio que um caso mais exitoso foi a própria Argentina. Você pode falar muito bem disso. Uma estratégia que começou depois da crise e que permitiu uma recuperação do crescimento, mas que não contou com instrumentos de mudança estrutural. E, por tanto, a coisa continua dependendo... O dilema argentino continua dependendo dos preços das commodities. O dilema argentino depende do que se passa com a taxa de câmbio do Brasil. O dilema argentino depende da sua capacidade de calibrar, mas com dificuldade, a taxa de salário real com a possibilidade de exportar. Este é, historicamente, o dilema argentino. O dilema que advém deste segundo conflito, deste problema de Diamond, deste problema que não foi resultado. Este é o mesmo problema. E no Brasil? E aqui concluo. É que, no Brasil, também se passa algo assim. Pero, há transformações importantes. Estas transformações estão associadas, eu penso, em três coisas. O primeiro é que, aquilo que eu falava antes, de uma heterogeneidade estrutural de início, generadora da miséria, da pobreza, do conflito entre campo e cidade, há incolhido, esta heterogeneidade há diminuído. uma grande produtividade na produção agrícola, na produção de alimentos. O preço dos alimentos ha caído sistematicamente nos últimos 20 anos. Se você fizer uma comparação entre o salário mínimo e o preço dos feijões, é uma quantidade incrível de comida que se pode fazer agora com o salário mínimo. Isto é uma novidade. A novidade que permitiu uma elevação do poder de compra dos trabalhadores, genericamente no país, dos campesinos, genericamente no país. Segundo, é que o país tinha e tem uma área de fronteira ainda em expansão. E, por tanto, a descoberta de novas terras e possibilidades de incorporação da estrutura exportadora dessas novas terras e áreas tem efeitos para dentro das cidades médias, das cidades pequenas, uma demanda por transporte, por salão, por estradas, por que és grande. Por exemplo, você tem essa palavra, rodeio? Sou eu. Você conhece que o Brasil é um país que todo mundo adora futebol? Pô, acredita você que nos últimos anos mais gente no Brasil foi a rodeios do que aos estádios de futebol? Que Brasil é este? Um Brasil que você não conhece. Eu não conheço. Este é um Brasil que vende uma quantidade imensa de coisas, de discos, genera cantantes novos, apenas pelo interior. O interior que está conectado com uma modernização parecida ao interior dos Estados Unidos. os chapelones, as botas, muita plata, e as cidades, Bauru, Ribeirão Preto e toda a área de Mato Grosso, você vai querendo uma riqueza que não havia antes. Por tanto, se criou uma estrutura produtiva distinta, não é uma estrutura produtiva competitiva com a indústria, não é exportadora, mas não é o mesmo que nada. É só uma coisa que está acontecendo. Está generando uma estratégia, que eu vou terminar, distinta de desarrollo. E a outra questão é a explosão do consumo de massa. Isto é uma nova realidade. Salário mínimo, sim, mas não só salário mínimo. As pensões, os anos 80, que se fala que foi uma década perdida, mas, do ponto de vista das transformações institucionais, não foi. Então, os trabalhadores do campo que não havia pensões, mas hoje há. Então, as pensões são altas. E isto está gerando no interior uma possibilidade de compra que não havia antes. A gente anda agora de avião muito mais do que no passado. A gente demanda internet muito mais do que no passado. A gente vai adorar tudo o que isto. Uma nova classe barra em ascensão. Mas há duas possibilidades e duas estratégias em um país como o nosso. Uma que se poderia denominar de novo desenvolvimento, novo desenvolvimento. Esta é uma possibilidade que está mais conectada com os problemas associados com a perda de competitividade da indústria brasileira. A indústria exportadora brasileira está mala. Está compensada por este primário exportador. Está compensada pela descoberta de petróleo. Está compensada com a expansão dos preços dessas coisas todas. Mas a indústria em si, a taxa de cambio não é competitiva e o problema do segundo desequilíbrio, o problema de Diamond, está muito forte no Brasil de hoje. Por tanto, os interesses que expejam as pressões industriais são por uma taxa de cambio distinta. Mas esta rede também não tem os instrumentos. E os industriais que o apoiam também não estão dispostos a começar uma estratégia desarrollista ao grande completo. Com instrumentos. Com políticas. Com mais intervenções. Com mais gastos para pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma estratégia que se baseia mais na taxa de cambio, mais instrumentos macroeconômicos. E que há uma ideia de uma contratação fiscal para abrir espaço para a recuperação. Com licença. Com licença. Com licença.